Meu amor, eu sinto muito, 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 mas vou indo Pois é tarde, é muito tarde e preciso ir embora Sinto muito, meu amor, mas acho que já vou andando Amanhã acordo cedo e preciso ir embora Eu queria ter você, mas acho que já vou andando Outro dia pode ser, mas não vai dar pra ser agora Amém